A ideia do projeto foi falar como se eu estivesse ampliando a realidade de São Paulo. Que muitas vezes passa desapercebida dos paulistanos e da sociedade de uma forma geral. Como se eu viesse com uma lupa e clicasse em cima dessas questões sociais da cidade. Então é uma obra que reflete muito a questão do transporte, saúde, todas as questões que estão precisando de atenção mais. Obrigado.